Aie, é o lugar onde eu vou viver Aie, mas também pode ser o meu bem Como eu quero chamar você Aie, é o que mais pode ser Foi meu coração quem quis e é O meu coração quem diz aie É o que você quiser dizer Aie, que bonito é você Foi meu coração quem quis e é O meu coração quem diz aie É o que você quiser dizer Aie, que bonito é você Silvio, aquela poeira, hein? A poeira da cachoeira Não vai esquecer, hein? Aquela poeira, rapaz, no caminho da cachoeira Isso é coisa que se faz, hein? E dá um abraço no Celso Diz pra ele comprar cerveja Que tá muito ruim aquele bar Aquele bar é uma vergonha Dê um abraço no Beto e no nosso capitão Nosso capitão diz que, que o negócio é beber água Escuta e se esquecer que o pai José da Angola falou pra você Já sabe que tá te esperando Aie, é o lugar onde eu vou viver Aie, mas também pode ser O meu bem Como eu quero chamar você Aie, o que mais pode ser Foi meu coração quem quis e é O meu coração quem diz aie É o que você quiser dizer Aie, que bonito é você Aie, que bonito é você Foi meu coração quem quis e é O meu coração quem diz aie Foi meu coração quem quis e é O meu coração quem diz aie Aie, que bonito é você Silvio, aquela poeira, hein? A poeira da cachoeira Não vai esquecer, hein? Aquela poeira, rapaz, no caminho da cachoeira Isso é coisa que se faz, sabe? Hein? E dá um abraço no Celso, diz pra ele comprar cerveja Que tá muito ruim aquele bar Aquele bar é uma vergonha Dê um abraço no Beto e no nosso capitão Nosso capitão diz que, que o negócio é beber água Escuta e se esquecer que o Pai José da Angola falou pra você Já sabe que tá te esperando Diz pro Carlinhos que nosso encontro tá positivo E pra finalizar, dê um abraço em Grappet Tchau